Olá a todos, eu irei apresentar o meu trabalho submetido ao CETA 2021 na modalidade de artigo científico. O meu nome é Marcos Farias de Holanda, eu sou graduado em Licenciatura em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e atualmente eu sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico do IFAM Campus Manaus Centro. Entre as motivações para a participação no CETA 2021, eu destaco a contribuição de pesquisas relacionadas ao ensino da Geografia e a oportunidade de partilhar também dos conhecimentos que serão divulgados pelo CETA 2021. O título do meu artigo é a utilização de jogos no PowerPoint para o ensino de cartografia no ensino fundamental. O objetivo do trabalho foi analisar a viabilidade do uso de jogos no PowerPoint como uma ferramenta didático-pedagógica no processo de alfabetização cartográfica. Caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa e ela foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, foram elaborados e criados os jogos no PowerPoint, de acordo com as orientações estabelecidas pela BNCC para a aprendizagem da linguagem cartográfica nas séries iniciais. Posteriormente, esses jogos foram aplicados em sala de aula e foram também coletados dados durante a aplicação dos jogos. E na última parte, na última etapa, foram analisados esses dados a fim de verificar, fazer uma análise da viabilidade do uso desses jogos como uma ferramenta didático-pedagógica no ensino da cartografia no processo de alfabetização cartográfica. A elaboração dos jogos no PowerPoint. É muito importante destacar a diferença de um jogo para uma brincadeira. Um jogo pedagógico para um jogo que vai trazer apenas diversão para os alunos. O jogo, ele deve ter uma intencionalidade pedagógica por trás e não apenas distrair ou causar entretenimento para os alunos. E esses jogos que foram criados no PowerPoint, todos eles têm uma intencionalidade pedagógica. As principais foram localizar nos planisférios as linhas imaginárias, os paralelos, os meridianos, os hemisférios e os pontos cardeais e utilizar as direções cardeais para localização e deslocamento. Os conteúdos de cartografia relacionados eram planisférios, os paralelos, os meridianos, os hemisférios, coordenadas geográficas, principais pontos de referência e localização através da rosa dos ventos. Os jogos que foram criados, eles foram criados no PowerPoint para serem rodados na forma de apresentação. Para isso, foi utilizado uma ferramenta que existe no PowerPoint chamada de gatilhos. Ao inserir uma forma, objeto ou imagem num slide, utilizando uma ferramenta chamada de gatilhos, é possível programar essa animação para que ela apareça ou desapareça de forma não linear. Ou seja, geralmente as animações vão acontecendo em sequências lineares, sempre avançando. Mas, com os gatilhos, nós podemos fazer com que essa animação apareça ou desapareça clicando, utilizando o teclado ou o mouse do computador. Então, não necessariamente essas animações vão acontecer numa ordem. Então, através dos gatilhos ou disparadores, é possível que o professor, o usuário, o aluno, possa criar, então, uma programação para que apareça, à medida que a imagem apareça ou desapareça, à medida que ele vai clicando sobre determinadas imagens. Aqui eu vou apresentar um dos jogos que foi criado, que é o jogo Batalha no Espaço. Esse jogo consiste na associação de linhas e colunas, que é uma habilidade fundamental para que os alunos possam aprender a dinâmica para encontrar determinado ponto através dos paralelos e dos meridianos. Aqui nesse jogo, o objetivo seria, então, associar linhas e colunas para descobrir onde estão as naves ocultas das equipes adversárias. Vou dar um exemplo aqui. O professor pode dividir a turma em quatro equipes. As duas equipes que estão aqui representadas por cores amarela e azul na parte superior da tela podem ser a equipe azul norte e amarelo norte. E as duas cores aqui na parte inferior da tela, amarelo sul e azul sul. Então, um exemplo aqui de um disparo usando aqui a equipe amarelo norte. Então, para ela descobrir uma nave, ela vai ter que associar linhas e colunas e também identificar onde está localizado o território da equipe que ela vai disparar. Então, um exemplo, ela vai fazer um disparo. O amarelo norte faz um disparo na equipe azul norte. Ela precisa dizer, então, 5E azul norte. Então, o disparo seria aqui. Numa questão de raciocínio lógico, eles iriam disparar o segundo no E5 azul norte. Encontrando, então, uma nave da equipe azul norte. À medida que as naves vão aparecendo, o professor vai marcando aqui. Então, no caso, o azul norte já tem uma nave que apareceu. Então, ele marca aqui. Vence a equipe que, ao final do jogo, ficar com pelo menos uma nave ainda oculta. Existem diversas possibilidades aqui de ensino da cartografia através desse jogo. Ele não é apenas um divertimento. Observe a disposição dos números crescentes a oeste, a leste, perdão, e decrescentes a oeste. As letras também que vão em direção ao norte e as letras que vão em direção ao sul. O jogo todo foi pensado para que o aluno pudesse já começar a compreender a dinâmica da linguagem cartográfica visual, aqui no caso. Participaram da pesquisa 4 professores, sendo uma professora do Ensino Fundamental 2 e 3 professores do Ensino Fundamental 1 e 48 alunos no total. Durante a aplicação, foi feita a observação da participação dos alunos, questionários aos alunos e professores. E também houve conversas com os professores sobre a experiência em utilizar os jogos na sala de aula. Como resultados obtidos, nós podemos observar que os jogos são capazes de estimular a aprendizagem de temas complexos da cartografia, como coordenadas geográficas, que exigem associação de linhas imaginárias sobre a superfície terrestre. Então, os jogos, principalmente ali o jogo da Batalha no Espaço, que foi o primeiro que foi mostrado, ele ajuda muito para que os alunos possam associar linhas e colunas e relacionarem isso à localização de determinado ponto num planisfério. A utilização dos jogos também despertou a curiosidade dos alunos aos conteúdos cartográficos. Eles queriam saber detalhes para vencer a próxima partida. Então, eles vinham até o professor e perguntavam, tiravam suas dúvidas a respeito de temas relacionados à localização geográfica, porque eles queriam vencer a próxima partida. Isso era muito importante para que o professor usasse essa curiosidade para que ele pudesse, então, ensiná-los os conteúdos relacionados com a linguagem cartográfica. E o trabalho cooperativo realizado pelos alunos, que à medida que algum aluno errava uma jogada, os colegas se juntavam para auxiliar na busca de novas soluções para a execução da jogada correta. Isso foi muito importante, porque os alunos também têm contato com os outros, eles podem estar tirando dúvidas com os colegas e também resolvendo os pequenos conflitos que vão ocorrendo durante a execução dos jogos. Eu apresento aqui as principais referências que foram utilizadas e, desde já, eu agradeço a participação e espero estar contribuindo com o CETA 2021 e espero participar outras vezes também. Muito obrigado. Obrigado.